E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês o jogo Farlight 84 a mais um episódio e gente, o vídeo de hoje tá muito legal, né? Que é onde eu tava jogando com o meu grande amigo youtuber Thiago A9 e também o meu grande amigo Gabriel, né? E pra quem não sabe, a gente é muito ruim no Farlight 84, pois é gente, né? Mas aí a gente tava tentando ganhar uma partida e mano, tá complicado, né? Lembrando que esse vídeo foi tirado de uma live e espero que vocês gostem. Mas pela concepção concebida, pelos conceptores de concepção, eu cheguei à conclusão que eu sou ruim. É porque tu ficou em cima daquele robô. Era pra tu sair, se tu tivesse saído daquele robô, tu tinha matado o cara, que ele é muito grande daquele robô. É porque não tem seguro não. Eu ia deixar lá pra o povo roubar. É, aí é bronca. No país que a gente vive, é capaz de roubar nós mesmos, nós não vê. É, aí é, aí trouxe Smith, Smith nível 13, prata V, cadê vai? Quero mata-mata. Bora o Beto Royale. É só o Beto Royale que ganha... É, pra nós subir aí no ranking, né? Eu tô em patina 5. Desde você ficar pensando no pato... Cadê o pato? O pato lindo. Tá carregando aí. Lá vem o pato. O pato tá aqui, patacu lá. Lá vem o pato. Lá vem o pato. Caravei, ô. Onde o maço de cigarro tá. Ó, ele procurou um cigarro. Eu vi, você não gostou nada. Ei, 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 amigo. Você... Amigo. Pega o pato. Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato. Aí lembrou aqui, o escrito na minha live. É o pato. É o pato, pega o pato. Aí teve uma piada. O cara falou assim. Olha, se você parasse de fumar, o dedo que você gasta no cigarro, você já tinha comprado um carro. Aí disse, é? Você tem carro? Não. Então, se você não fuma e não tem carro, então eu também não preciso ter um carro também, não. Se você não fuma, o dia que você ganha de carro, dá pra você comprar um carro. Isso não funciona. Você fuma? Não. Você tem carro? Não. Então, o que você quer que eu tenha minha paciência aqui? O show não está descartado. Ô, Tiago, tem como tu mandar calçar aqui pro ABR? Tu quer implante na boleta? Tu quer implante na boleta? Tu quer implante na boleta? Oh, joinha-nos. A maravilhosa vida da Isle City. Eu vou falar aí com o prefeito aí. Tá só, tá aí. Aí você vem da sua casa, hein? Ah, não, não. Não precisa do certo de carro, não. Só na pista mesmo, Patan. Bora, Tiago. Vamos cair aonde? Manda as ordens. Vamos cair no Rancho. Ah, a Iris Rancho foi bom da outra vez. Aonde? Iris Rancho. Vamos cair aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tô quieto. É a impressão minha que eu vou ter pulado. É a impressão minha que eu vou ter pulado. Não, é? Pulamos agora. É o Tiago aí que eu comprei pra pular. Ó, o Smith, ele é de... Que país é esse aí, Tiago? Tô 10 reais, se eu souber. Ah, eu não sei não, essa bandeira não. Colômbia. Bolívia? Colômbia? Agora eu não pego aí. Colômbia ou Bolívia? Croato. Ei, Lu, fala aí. Smith. É França. Ela é... Smith. Como é que... Como é que pergunta se ele é colombiano e... E colombiano? Olá, meu amigo. Eu não falo em inglês. Eu não falo em inglês. Tem cara que caiu aqui, mas nós, viu? Olá, Smith. Smith. Você paga, meu irmão. Eu não falo. Ele tá sem papo. O Smith, ele é... Smith. Ele é surro de um ouvido. Olá, Smith. Fale! Eu fui embutado. Eu... Eu fui do Brasil, Smith. Ok, muito bom. Eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Meu Deus, eu estou soltando um granado aqui. Ei, ei. Tem como alguém me arrumar um isqueiro aí? Bora matar. Como é que estão é... Tô matando aqui essa aranha. Ah, que fico, mano. Cadê tu, pô? Morri. Poxa, Tiago. Tô matando essa aranha. Sai lá. Essa aranha tá fazendo raiva, viu? Mata aranha. Não tem como me arrumar um isqueiro aí, não. O bicho é uma coisa danada. Já quer fumar. Oita, papo. Não tem como me arrumar. Trata que matando essa aranha. Você tem como me arrumar? Não, nunca me arrumou. Não. Não, esses caras usam hacker. Usa Stirling. Aí, Smith. Já morreu todo. Apoio! Quem está vivo? Morri minha primeira vez aqui Você já morreu duas vezes foi? Não, o bichinho já pegou aquele... Aquele robô de novo Morrer bem de novo Eu não estou aqui para atacar um doce lindo Um novo reber chegou O negócio está feio aqui Está tudo ai dentro do galpão Nossa O cara é muito bom O cara é doido já O cara é doido já Está me perdendo já Apoio! 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 Meu Deus, é churrasquinho do pato ali, velho. Eu sabia que eu não devia ter acendido o cigarro na hora que ele passou. Senti o cheiro. Passaram o fumo no pato, não foi? Eu pedi fogo e o cara botou fogo mesmo pra acender o cigarro. É, eu acho que a minha hora tá chegando, hein? Não, rapaz, você tá um jogo. Deixa uma farra dessa. A minha hora tá chegando, né? Queria ganhar... Queria ganhar pelo menos o seu, né? Vá os quatro, mesmo que seja um cara só. Vá os quatro. Oh, certo. Oxê. Agora... Agora eu sei de uma coisa, eu quero esse celular de Gabriel, porque ele descarra 3% e ragou desde 7 horas que tá jogando e ainda descarregou o celular. E ontem tá 3% e a bateria descarregou. Tá em 2,5. Que bateria era essa que ele tá usando? A do Tuk-Tuk, pô. É a do Tuk-Tuk. Acho que essa bateria aí é daqueles carros da Tesla, né? É, a bateria do Tuk-Tuk. Essa bateria é da Space X. Space X. Tá, vamos agora. Agora eu fiz um eco. Eu esqueci que tu é amigo de Alago Mosk, né? Tu já emprestou dinheiro aí, Luton? Eu já emprestei dinheiro a Juro. Não, eu peguei só 210% que eu não gosto de explorar ninguém, sabe? É, tá certo. Era o que o projeto dele? Ainda é esse negócio de colônia Marta ainda? O que eu queria fazer é pegar alguma coisa e eu vendo cigarro pra ele ter investido dinheiro. Não, eu disse que eu tinha muito que pegar umas ervas que nasce na lua, aí pesquisava de um foguete, aí eu acendei. Oxe, e nasce coisa lá na... lá na lua? Que nasce foguete na lua, é? Pra ele pegar erva... Não era o contato não, William. O William já tá com sono. Eu acho que o William já tá com sono. Ele vai de erva voando a pegar na lua lá o foguete. Cadê? Vai cair aonde? Vai cair aonde? Eu vou cair no canto diferente. Não, ué, cai aonde você quiser. O Smith está jogando com nós. O Smith está jogando com nós. O Smith de novo, o Smith. Oi, Smith. Vamos ser otimistas, minha gente. Vamos ser otimistas. Vamos cair... Como é o nome desse aqui? Nova Rui? É o Nova Atari 1. Nova Otário. Nova Otário 1. Nova Otário 1. Os Novos Otário vão cair aqui, ó. Aqui é o lugar de nós. Nova Otário. Nova Otário. Isso. Já tem cara aqui. Mata. Ele vai matar mesmo. Nós todos. Ae. Bora. 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 Tem mais aqui, viu? Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui embaixo. Derrubei mais um. Onde você vai? Tem uma de doze que me derrubou. Bora, Smith. Vai, Smith. Vai, Smith. Me revive, Smith. Matou. Vai, Smith. Enfia essa agulha aí, Smith. Ó a balinha. Ae. 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 Bora. Ae. 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 todo mundo tá vivo aí o smith tá duelando ali não sei com quem ainda o cara voltou atrás atrás e aí pegaram de costas pelas costas eu não consegui reviver não e agora deixa eu ajudar aqui aí não vai ajudar tu não já já revivi e aí e aí é bom né aí e a ter que tá dando trabalho tem mais cara cara todo lado aqui ó e deixa as coisas melhorar aquilo que não vai viver tudo não já já revivi eu tô é duelando aqui eu oi acabou de botar aqui tem que embalar em alguma coisa smith usar um quinto aqui abaixa ele levantar para mim ela mais rápido não sei para vocês o cara atirando você não me afliar E aí e agora não couro aí não deixe não deixa aqui e eu no chão vai todo o praço ele Você deveria me seguir aqui. Estou aqui! Eu preciso de um lado aqui. Você deveria me seguir aqui. Eu acho que preciso de um local. Então eu vou fazer um local. Ele está apreendido. Meu Deus. Você deveria me seguir ali. Você deveria me pedir um local de todos os inimigos. Agora você deveria me seguir aqui. Você deveria me seguir aqui. E responde na minha linha. Seus problemas, se não tem fim. Cadê ele? Deitei mais aqui. Para mais vindo finalizar. É quanto? Você é um só? Desce aí, desce aí, desce aí, Gabriel. Desce aí, desce aí. Vai, vai. Eu vou revê-lo. Vai lá, Thiago. Vou marcar uma xeringada aqui no bucho. Morreu. Na cabeça. Aí, ó. Vira. Pronto. Tá novo. Pode ir lá. Lá volta nova. Pega aqui, ó. Bota a fuma aí no pato. Bota a fuma aí no pato. Bota a fuma aí no pato. Lá ele, tia. Quais essas ideias mais rápido que era meu amigo? Tem carro chegando aqui. Tem carro chegando aqui. Meu amigo. Tem carro, tem Kombi. Acabou minhas balas. Alguém tem bala? Bala? Ah, eu tô sem bala. Mata, é só um cara, é só um cara. Eu tô sem bala, eu tô sem bala. Bandei, bandei. Sem bala, sem munição. Sem nada, sem vida, sem amigos. Achei bala. Vamos ganhar um combate. Não, não, não. Eu vou morrer. Thiago. Achei bala. Como ganhar sem bala? Sem munição, sem louca? Sem nada. Achei bala. Ai, eu vou morrer, Thiago. Se prepara aí, Thiago. Tô ralando mais kit que tudo aqui, velho. Rala kit, Thiago. Vem pra cá, Gabriel, vem pra cá. Cadê vocês? Bora, time, bora. Cadê? Todo mundo junto. Eu tô perto aqui, eu tô perto. Atrás, atrás, atrás. Tem cara lá em cima, velho. Nossa, teria vida dele. Atrás também. Cara aqui? Não, cara ali, cara acolá. Lasqueira, lasqueira, lasqueira. Chegou um carro aqui. O carro tá do lado aqui. Ai! Mata! Boa! Aê! Isso aí, a união faz açúcar. Tá brincando, é? Vou morrer, vou. Meu monitor desligou sozinho. Ai, ajuda. Cadê? Como eu ganho? Ajuda, gente. Não, mentira. Bora, bora, bora. Meu monitor desligou sozinho. Até o manitudo. Meu Deus do céu, eu preciso reviver. Ajuda o maluco que tá doendo. Quem puder me levantar aí, que eu tô deitado. O monitor desligou. Joga... Ele voltou. Joga alguma coisa, Thiago. Tô revivendo o pato. Eu tô pegando massa de cigarro aqui. Tem massa de cigarro. Tu prefere o que? Aquele... É... Aviãozinha. Aviãozinho que é aviãozinho. É a marca de cigarro, agora fede. É. É marca de cigarro tem gosto, que é equipar avião e super bom. Agora aqui lá que deu chupo pro Mão Preto. Level 4. Ah, nossa. Eu sou profissional em cigarro, ok? Minha mão afumava, né? Aí... Cadê? Vocês tiram tudo da onda, hein? Calma, vamos juntos, gente. Ali, 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 ali. Baixa, ó. Um pouco de típio. Vá aqui. Direito, acima. Achei o rei naquilo, tá? Batei. Atrás. Atrás. Caramba. Alguém vai me matar. Eu vou morrer. Me ajuda aqui, ó. Smith. Ah. Ei, meu. Ah. Ah. Spiro. Alguém de sniper, véi. Nossa, eu nem maí de onde tava. Eu vou reviver aí, peraí. A água que afeta sua cabeça. Percebe o meu coração. Sabe de fogo. O que é que? Mata, Tiago. Mata. Eu tô bom, né? Vou dar 10 likes aqui pra Tiago. Dá cobertura, dá cobertura. Dá cobertura. Todos os meus likes foi pra você, Tiago. Aí, ó. Ele está estabelecido. Eu estou procurando uma respiração? Eu estou procurando uma respiração? Isso foi épico Eu peguei pra falar Marei, eu peguei pra falar Eu peguei pra falar Eu peguei pra falar Vcxx3 Pre-zone-PC Parece 1 tirada Isso se torna velho sabe sabe fã é não venha se tem um nome bem esquisito né para perfil de youtube nome do cara é veneno não e quando as aulas tava online estou instalando esse jogo o talento para ver está lá e cara é bom muito bom jogo aqui pra caramba ligeira corre igual um doido aqui puxa agora a bicha é ligeira viu não é velho aí para o jogo é bom para instalar ele é bom eu tô trazendo live desse jogo aqui todo dia eu tô fazendo mais de jogo porque eu tô gostando é assim eu não gosto de só gravar vídeo de jogo só por gravar né tem gente que grava vídeo de jogo só por gravar ninguém gosta de jogar atrás atrás em ó atrás tem atrás tem mas eles vão ter que vir para cá questão lugar ali deixa não vai não o smith foi o gabriel é meio doido e gabriel também eu tô sem nenhuma arma de longe deixa eles vão ter que vir e vão ter que vir para cá que estão a gente tem que entrar lá para trás e aí vão ter que ir para cá onde nós está estão lá atrás que precisar de uma arma melhor e de bala o amigo estou e aqui o sol e foi o de bar e pato daí é top fazer live é bora bora para o coleto pessoal vocês estão com ele já tá coleto bom já já e aí como é que tu sabe a olhando ali embaixo é eu tô pano meu era aí depois de escolher depois desse escudo aí o ilha só é o vermelho que é mais forte e aí o cara aqui ó o cara que é muito bom em cadê e aí e aí eu sei com essa aranha aí um senão você matou cadê ele fez eu morri eu tô com essa aranha eu tô com essa aranha então não é só caminhada olha lá e aí ele tá aqui é um robô olha o telefone ou é ele mesmo o bicha é 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 o robô que voa pô é é ficou difícil para nós todo mundo morreu só tem um vivo é sobrou ninguém né ah boludo ah go 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 boludo ah é é é é é é e acabou nossa ficamos em que lugar é gente mais uma derrota a vida é assim a vida é uma derrota que tá de derrota tá gente bom galera mais é isso daí este foi mais um vídeo do jogo farlight 84 galera se você gostou pelo amor de deus não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais e é claro se for sua primeira vez clica aí no botãozinho se inscrever tem vídeos novos todos os dias aqui no meu canal beleza então é nóis um forte abraço juízes na sua vida e até o próximo vídeo tchau tchau